Eu acho que tem a ver com a noção que todos nós já percebemos, em primeiro lugar com o empoderamento individual e depois com o empoderamento coletivo. Nós sabemos a força que as redes sociais nos dão, ou que a internet nos dá, dos dois lados. Eu sei que hoje se fizer uma postagem no meu Facebook ou no meu LinkedIn, eu tenho um alcance imersivo e imenso. E portanto, sei que não vai ser só uma realidade a ler aquilo, vão ser imensas pessoas a ler aquilo. Portanto, essa liberdade de escolha e de pensamento crítico, que é assumirmos num limite que aquilo que eu consumia na televisão e que aquilo que a televisão me dá e o conteúdo que a televisão me dá já não me serve. E obviamente que vai continuar a servir determinados clusters da população e vai sempre servir, e no limite tem que servir. Porém, há outros que já não se identificam com aquele conteúdo ou integralmente não se identificam com aquele conteúdo e que, portanto, sabem que a internet, sendo um mundo de possibilidades e um mundo de liberdade, permite o consumo de outro tipo de conteúdos que a televisão ainda não chegou lá ou que não vai chegar, se bem que ainda consigo assumir que há canais de televisão que já estão mais aptos e mais preparados e já entenderam que, de facto, têm começado a dar outras coisas. O caso da RTP, para mim, é um dos casos em termos de produção nacional de conteúdo, de séries, sobretudo, de produção nacional. Acho que está a fazer muito bem essa passagem, inclusive, a trazer pessoas de 20, 30 anos, que já não estavam a consumir televisão no horário nobre, a ver essas séries porque é escrita por xis pessoa com quem eu gosto muito porque é interpretada por esta pessoa que eu adoro e, portanto, é muito interessante, de repente, aquelas pessoas que poderiam estar a ver uma série no Netflix àquela hora estão a ver uma série na RTP porque é, de facto, interessante e é um bom conteúdo.